Oi amores, olha só, hoje eu vou passar para vocês a receita de um sabão usando praticamente só as sementes de tomate ficou maravilhoso, colocamos também o corante tupi, então não perde o passo a passo e veja como é fácil ficaram perfeitos Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora lá de sabão, sabão ecológico? Então, vamos precisar de 2 litros de óleo hoje, eu vou tentar fazer no liquidificador, não sei se vai ser demais, mas acho que vai Enfim, vamos deixar o liquidificador para lá, mas aqui, sabão de tomate, para que serve o sabão de tomate? É um sabão ecológico, ele vai servir para dar muito brilho, mas também você pode lavar a roupa, sem problema nenhum Nós vamos estar precisando do tomate aqui, deixa eu pegar uma colher aqui São pedaços, a minha filha, até já convido vocês para conhecerem o canal dela, é o canal Fiburigo É a minha filhota, ela faz molho, né, o molho natural e ela não usa sementes, então algumas partes estavam muito maduras, já querendo estragar E ela guardou para mim fazer sabão, então ela é a, juntando a fome com a vontade de comer Essa água aqui, ó, é do tomate, tá? Não tem líquido nenhum além disso O que a gente vai fazer? Vamos bater no liquidificador esse tomate, vou colocar aqui E nós vamos estar fazendo, então, o sabão com 2 litros de óleo Com a soda 70, eu coloco mais, tá gente? A soda 70, você não pode colocar só 150 gramas, você sabe que tem que colocar pelo menos 120 por quilo de gordura Então, eu vou colocar 440 gramas Porém, eu vou dissolver a soda aqui no tomate, ok? Eu vou bater e já volto com vocês Prontinho, tá aqui o tomate, toda aquela quantidade, não tem problema porque ele já tem a água Porém, eu vou passar a aguinha, deixa eu dar licença, deixa eu passar um pouquinho aqui na frente de vocês A soda já tá aqui, eu já pesei Vou colocar ela todinha aqui 440 gramas de soda 68, 70% Eu sempre deixo na descrição Explicadinho pra vocês, ó Que a gente vai mexer Enquanto eu vou dissolvendo ela ali, eu vou acrescentar um pouco desse corante aqui Pra tecido, o vermelho, porque a gente quer deixar o sabão com, ainda com, pelo menos, um rosinha, né? Muito vermelho eu não quero, mas eu também quero que ele continue com cor Vou colocar mais um pouquinho Gente, isso aqui é no olhômetro, tá? Cada um faz com o que tem Se não tem, não precisa pôr Eu já manchei alguns paninhos ali O sabão não mancha, mas a tinta, olha aqui, ó, no paninho É normal Eu tenho um monte de paninho velho já pra isso Pra puxar um monte de tomate já Esquentou Eu vou tá usando também aqui Um pouquinho de água sanitária E duas tampinhas de Ajax Fresh Lemon Nova fórmula Use o que você tiver Porque não tem problema nenhum É muito desengordurante É uma maravilha Pronto, agora eu vou ter que peneirar o meu óleo Mas eu faço isso sem que vocês vejam Eu vou peneirar já direto aqui dentro E já volto com vocês Pronto, já coloquei aqui dentro Deixa eu dar uma dica importante No caso, essas duas garrafinhas aqui, ó Já tava peneiradinho Peneiradinho, não tem nada Sobrou aqui o resquíciozinho de óleo Eu vou tá untando as forminhas com esse resquício de óleo aqui Beleza, vamos colocar pra cá Aqui então já colocamos Agora o que tá faltando, ó Eu vou mexendo e vou adicionando Vai ficar um laranja Alguma coisa assim Vou colocar um pouco só de cloro Os 60ml Porque o óleo não é tão sujo Vou deixar assim Cloro é modo de dizer, gente É água sanitária Pra dar um cheirinho Ou até mais Vamos estar colocando Duas tampinhas do Ajax Ou um desinfetante Da sua preferência, tá Bem pouquinho aqui Pra ficar bem cheirosinho Não tem problema pela cor Ok Não precisa mais do que essa quantidade, né Não precisa porque a gente sabe que É uma mistura que não combina muito O cloro com Com amônia E esse produto vai amônia Mas como é uma quantidade pouca Não tem problema Só duas tampinhas Cerca de 50ml Olha, tá laranja Agora então Eu vou bater Mas eu corto o som pra vocês O barulho pra vocês E deixo só o som ali Vocês viram que eu tô filmando diferente, gente? Eu já tô com tripé já faz algum tempo Mas eu não tinha usado ainda Eu achava que ia atrapalhar Mas não, tá bem legal Bora, agora eu vou bater Música 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 Tchau, tchau. Gente, olha, ele tá num ponto bem fininho, bem molinho, mas tá lindo. Eu vou deixar ele paradinho aqui um pouquinho até que eu vou untar as forminhas e eu já volto com vocês. Gente, olha só que coisa linda que ele ficou. Já untei as forminhas. Ficou um espetáculo esse sabor, ficou lindo demais. Aqui eu tô com algumas forminhas untadas. Vamos ver se vai ser o suficiente. Gente, vamos colocar aqui, pelo menos em uma, ou vocês juntos, vocês não tão vendo o balde, vocês já vão ver, se acalmem. Olha. Gente, que lindo, parece abóbora. Olha só. Agora eu vou dar uma paradinha, que eu já tô fazendo melequinha, e já volto com elas todas cheinhas. Gente, olha só. Nove forminhas brancas, dez, onze, doze, deram doze barrinhas. Ficou lindo demais. Eu volto com vocês, então, quando ele tiver duro, pra gente ver o resultado final. Oi, gente, voltei aqui com vocês com o nosso sabão de tomate. Ficou lindo, lindo, lindo. Olha só. Bem, não ficou rosa, ele ficou um salmão. Ficou lindo, eu vou tá colocando aqui. Salmão não, salmão. Tanto faz. Aqui, tô pondo aqui na bandeja, já mostro pra vocês. Acho que eu não afrouxei todos. Tem que dar uma afrouxadinha. Essas forminhas aqui são muito boas, tá? Melhores que aquelas outras que eu tenho, que elas são... Essas aqui, eu já tenho há anos. Tenho nove e nunca trincou nenhuma. Olha aqui que lindo, gente. Que lindo. Vamos tirar mais. Olha só. Muito bonito o sabão, muito bonito. E ele fica um tamanho excelente também, né? Pra gente tá pegando ele na mão, pra tá manuseando. Ele ficou muito bom. Só tá liso. Aqui, eu tô sem a luva, mas eu esqueci desse detalhe. De tá pondo a luva. Essas forminhas eu nem vou precisar tá lavando. Eu só passo daí um papel toalha, um paninho velho. Algo parecido. Tô colocando aqui. Desgrudou. Bem untada. Ele ficou bem duro, mas eu não vou bater um no outro, porque... Tipo, foi rápido. Eu tô tirando ele coisa de horas depois que eu fiz da forminha. Então, por isso que eu falei. A gente não deve tá sem luva, mas eu acabei esquecendo. Eu já tô com a mão no sabão. Agora vai ficar complicado pra me secar a minha mão. Então, bora lá. Vamos deixar assim mesmo. Então, a melhor coisa a fazer é eu acabar de tirar e voltar com vocês. Porque a minha mão tá muito lisa. É rapidinho. Pronto. Já tirei tudo. Agora vamos fazer o teste da espuma. Pegar uma barrinha. Tá aqui, gente. Vou passar aqui. Vou passar. Eu não vou dar brilho em nada agora, porque eu também não tenho nada aqui. Olha só. Deixa eu desligar. Só vou lavar aqui dentro da pia, pra que vocês vejam. Ele espuma muito. Ele tira muita gordura também. E você também pode lavar a roupa com ele. Não tem problema nenhum. Gente, é mito, tá? Mito. Pode lavar sim. Olha só. Sabão ecológico. Tudo de bom. Muita espuma. Perfeito. Opa! O água até lá longe. Agora vamos enxaguar aqui pra ver se ele realmente dura. Essa espuma não termina nunca. Eu acho que uma coisa boa que o ser humano deveria de fazer, de começar a usar os produtos ecológicos. Sabia? E eu já acostumei. Uma pessoa como eu, que há cinco anos e pouco, nunca havia feito sabão na minha vida. Eu, quando criança, via a minha avó fazer. Vez ou outra. Mas era bem diferente. O oposto de tudo. Então, olha só a diferença de você ter um produto que você mesmo faz em casa. Economia. Aí você não tá poluindo o meio ambiente com óleo, né? E você ainda vai fazer um produto que você pode ganhar um dinheirinho extra. E também proteger o meio ambiente e economizar na sua casa. Tá aí. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. O corante é opcional, mas é baratinho. E rende muito. Então, lembrando que a gente tá usando aqui, agora, aquele corante tupi pra tecidos. Não pode usar em sabonetes, tá, gente? Mas no sabão você pode usar com certeza, com moderação. Nosso sabão lindo tá aqui. Beijos de sabão e até a próxima loucurinha ecológica da Rusileite. Tchau, amores. Tchau, amores.